Os senadores Carlos Viana e astronauta Marcos Pontes foram eleitos presidente e vice-presidente da Comissão Temporária sobre Inteligência Artificial no Brasil. Viana destacou a importância da democratização dessa nova tecnologia. Como presidente da comissão, eu quero inicialmente que a inteligência artificial seja reconhecida, está democraticamente levada a todos da sociedade em nossas vidas, oferecendo inúmeros benefícios para as áreas como saúde, meio ambiente, mobilidade pública, entre outras. Nossa discussão será como nós podemos criar no Brasil uma legislação que permita principalmente a melhora na qualidade de vida e o acesso a todos os segmentos da nossa sociedade. A instalação da comissão foi um pedido do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele apresentou um projeto de lei para regulamentar a inteligência artificial, com base no anteprojeto elaborado em 2022 por uma comissão de juristas formada pelo Senado. A comissão vai analisar também outros projetos de lei sobre o tema. Nós já temos um texto base que foi estudado o ano passado e agora a gente precisa colocar as partes de tecnologia, as partes de aplicação, de implicação dessas aplicações. Isso vai ser feito através de ouvir a sociedade, ouvir todos os setores envolvidos e sem dúvida nenhuma esse texto que precisa ser amplo o suficiente para permitir que esses negócios prossigam e que o Brasil não fique atrás na competitividade, mas também que ele coloque os limites necessários na questão de ética, na questão de privacidade e decisões da inteligência artificial, ou seja, é um trabalho bastante interessante. A comissão terá 120 dias para elaborar um relatório sobre o tema. Para o relator da comissão, senador Eduardo Gomes, é necessário que a legislação não limite os avanços da tecnologia, mas traga segurança aos usuários. A certeza é que é preciso que haja alguma regulação e que ela seja inteligente, que seja capaz de regular os efeitos adversos, mas sem tolir, de qualquer maneira, aquilo que a inteligência artificial pode trazer de benefício para a humanidade.